Oi gente, tudo bem? Vim aqui gravar um vídeo pra vocês no improviso, eu vou enviar ele assim mesmo, sem edição. E quero contar pra vocês um pouquinho das coisas que vem acontecendo aqui em Curitiba, com a gente, comigo e com as crianças. O Elbson não tá trabalhando aqui, assim, aqui pertinho, pertinho, ele tá trabalhando na região dos lagos daqui, graças a Deus. Mas ele só vem final de semana ou a cada 15 dias. E isso tá sendo realmente muito difícil pra mim. Eu tô tendo muito problema devido às crianças ficarem muito doentes aqui, com muitos problemas respiratórios. Eles vieram usar a bombinha aqui, que nunca usaram na vida. O Pedro teve bronquiolite, fizeram fisioterapia respiratória. O Pedro duas vezes, a Sarah uma vez. Logo que a gente veio pra cá, uma semana antes do carnaval, mais ou menos. Na semana do carnaval eles ficaram internados, pegaram uma infecção bacteriana aqui do nada. E todo mundo fala, ah, o clima é muito diferente, né, existem vários vírus, bactérias e tal, aéreos. E que o organismo não tá acostumado, sistema imunológico, coisa e tal, 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 tal. Os crianças tão aqui. E aí ficaram internados uma semana. A Sarah agora, duas semanas atrás, ou um pouco menos, ela também ficou bem doente agora. Com infecção também. Além de pus na garganta, ela já teve duas vezes, já teve no ouvido. Então, assim, quando não é a Sarah doente, é o Pedro. Quando não é o Pedro, são os dois. E eu sempre andando com eles em médico, sem brincadeira, eles não ficaram bem aqui, bem, duas semanas. Duas semanas inteiras. Ou é tosse, ou é alguma outra coisa. Agora o Pedro tá fazendo um tratamento pra fortalecer a imunidade. Eu tive que tirar ele da escolinha. Já tem mais de três meses que eu tirei ele da escolinha, que ele não vai mais. E tá sendo muito difícil isso, porque assim, ele gosta, entendeu? É uma coisa que eu preciso privar ele no momento, por conta da saúde dele. E aqui, eu andando de Uber com as crianças, faça chuva, faça sol, o clima aqui realmente é muito diferente. Você acorda, um dia tá 23 graus, o outro dia tá 7. E chovendo, o vento, o vento aqui é muito gelado, eu tenho que ir. Eu coloco a Sarah no canguru, o Pedro, quando quer a cola, eu tenho que pegar. A gente tá sempre andando de Uber, a mochila e vamos embora, sabe? Não tem jeito. E isso realmente tá me deixando muito triste de ficar aqui, de morar aqui. Mas, no momento, infelizmente, não tem outra opção. Então, a gente tá indo pro Rio de Janeiro amanhã, graças a Deus. E a gente só volta pra cá em janeiro. É, em janeiro, amanhã, dia 23 de agosto. E tem o casamento da minha irmã, da Paíla, em dezembro. Paíla vai casar, tô muito feliz. E vai ter o chá de panela dela, vou passar um tempo na minha sogra. Lá em Macaé, um tempo no meu pai, na minha mãe. Vim minha cunhada, enfim. Tem bastante gente lá pra gente ficar um cadinho aqui, um cadinho ali. E as pessoas estão muito felizes, assim, esperando a gente chegar. E a gente também tá muito feliz. Tem acontecido algumas coisas, assim, na minha vida. Que, no momento, eu não posso abrir pra vocês. Assim, não tem como eu contar isso. Mas, quem sabe, um dia, né? E, além de eu estar passando isso tudo, assim, com as crianças, existem outras coisas pessoais que também estão... Assim, me incomoda bastante. Estão me incomodando bastante. Mas, Deus tá à frente de tudo isso, né? A gente tem que confiar nele. O que mais que eu tenho pra contar pra vocês? Que a gente vai pro Rio. Cara, eu queria fazer muitos vídeos pra vocês aqui. Mas, eu acabo ficando muito desanimada quanto a isso, sabe? E, assim, aqui eu fico, infelizmente, dependendo de vizinhos que não têm a menor obrigação de madrugada. Porque a criança só vai adoecer, cara. Febre só vai aumentar, só vai piorar. Você vai dar remédio, não vai passar. É lá pras 11 horas da noite, meia-noite, a noite toda. Entendeu? E aí, eu não tenho como deixar um aqui sozinho e levar o outro pro hospital. Ou eu também não tenho como levar os dois pro hospital de madrugada. Porque um vai estar dormindo. Então, isso tá sendo, assim, bastante desgastante aqui pra mim, sabe? Bastante desgastante mesmo. Curitiba é uma cidade tranquila. É uma cidade limpa. Tem muitos pontos positivos aqui, né? O problema do Rio Maior, como eu já falei aqui, é a violência. Mas o problema todo é o clima. Que tá muito difícil de se adaptar, sabe? Pedro tá fazendo um tratamento agora, né? Da imunidade dele. E após se estabilizar todo esse sistema dele imunológico, que tá com deficiência, ele ainda vai ter que ficar seis meses sem ir pra escola. Então, provavelmente, ele só vai voltar a estudar ano que vem, no meio do ano. E a Sarah nunca foi, né? Pra escolinha. Ano que vem também ela não vai. O que eu puder privar ela, eu vou privar. Mas... E o Pedro fazendo esse tratamento, sabe? Já fui aqui em muitos médicos. Pneumologista. Pediatra. Graças a Deus encontrei uma boa aqui. Ótima, assim. Que me dá atenção de madrugada a qualquer horário, sabe? Então, isso não tem preço. A gente que tem criança pequena, cara. A gente precisa de uma assistência 24 horas mesmo. Porque emergência, né? A gente não escolhe. É emergência. Otorrino. Laringologista. Muitos, muitos médicos, cara. Isso me chateia bastante. É... Eu vou vir... A gente tá voltando em janeiro pra cá. Espero que as coisas estejam melhor. Que eles, né? Estejam com muita saúde. Eu peço muito a Deus pra me dar muita saúde, cara. Pra cuidar deles. Porque... É... Se eu cair, cara. Não vai ter ninguém pra me ajudar, não. Então... Eu... Eu peço muita saúde mesmo. Pra eu cuidar deles. E muita saúde pra eles também. E... E eu queria... Tem vídeo que eu preciso editar ainda. Pra postar pra vocês. Não sei se eu vou conseguir postar antes de ir, né? Porque a gente já vai viajar amanhã. Ah, é meu celular. O meu outro celular. É... Mas ainda tá com problema. E... Cadê a P, filha? Cadê a P? Sumiu. Sumiu? E agora? Aqui. É... Então, não sei se eu vou conseguir postar pra vocês. Tem um vídeo do zoológico que eu quero muito postar pra vocês que a gente foi aqui. É... Tá muito legal. Tem o vídeo também do aniversário do Pedro de três anos na escolinha. Eu ainda não conseguia. Bem na hora do parabéns. A professora não conseguiu filmar. Ela apertou o botão pra pausar. Sei lá o que que aconteceu. E ela achou que tava filmando e eu não tava. Tem o vídeo também do tour aqui do apartamento que eu fiz pra vocês. Espera aí. Enfim, não sei o que que eu vou conseguir postar pra vocês. Mas o que eu conseguir eu vou postar. Lá no Rio também eu espero conseguir postar alguma coisa pra vocês. Sabe? Filmar coisas. Eu quero filmar um vídeo... Fazer um vídeo com a minha irmã. Eu quero filmar algumas coisas de casamento. Sabe? Alguns preparativos. Vai ter o aniversário do meu sobrinho agora em setembro. De um aninho. Lá na Caé. Eu vou tá lá. E é isso. Eu acho que esses são os últimos acontecimentos. Sabe? Não tem muita coisa assim pra falar. Porque realmente a gente não sai de casa. A gente só fica em casa mesmo. E o tempo aqui quando tá muito ruim. Nem aqui embaixo no parquinho eu consigo levar as crianças. Porque às vezes tá sol. Mas tem um vento tão gelado. Que quando você vê acabou. Começa a ficar com garganta inflamada. Tosse. Nariz escorrendo. Que isso, cara, tá demais. Tá horrível, horrível mesmo. Horrível, sabe? Os vizinhos quando podem me ajudam. Mas nem sempre, né? Eles não são obrigação. E tá sendo muito complicado isso pra mim aqui. É isso. Vim contar um pouquinho pra vocês. E peço obrigada por você que tá aí do outro lado. Tem muita gente que me acompanha. Eu vou deixar sempre desde aqui embaixo minhas redes sociais. O Instagram, o Face. Eu tô mais, assim... Presente no Instagram, pra eu confessar. O Face eu entro. Mas eu tô entrando com muito mais frequência. Aliás, toda hora eu entro no Instagram. Tô meio viciadinha no Instagram. É isso. Tô... Tô gostando mais. Então é isso, gente. Fica com Deus. Um beijo. Para, filho. Tira o dedo da boca dela. O que ela tá fazendo? Hã? A Sarah não é mole não, Brasil. Deixa eu ver o que ela tá fazendo. É. A vida real como ela é. É isso, gente. Me diz aí o que vocês querem saber mais. Querem perguntar alguma coisa. É... E eu vou fazer um vídeo pra vocês. Mais ou menos nesse formato. Se eu não conseguir editar lá no Rio. Tá? Mas se eu conseguir, eu vou fazer vlog. Que eu quero fazer vlog pra vocês. Lá. Tá bom? Um beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Vai sim sem editar, hein? Tchau. Tchau.